A Banda Maluca Foi com certeza pra Santa Tereza Sentou numa mesa com a rapaziada Ficou ali comendo empada e pastel Tem São Vingano, Paulista e Baiano Tem Pernambucano e até um fulano Da terra onde reside Papai Noel É Pugui, Ugui no Mangue É Carioca na contramão Samba na B e no Sambi Samba no pé da globalização É Pugui, Ugui no Mangue É Carioca na contramão Samba na B e no Sambi Samba no pé da globalização A Banda Maluca saiu da Tijuca Pra Copacabana no fim de semana E agora ninguém sabe onde é que ela está Numa baiuca metida em sinuca Tomando umas canas Chegando a unibana Naquela esquina Do lado, do lado, de lá Foi com certeza pra Santa Tereza Sentou numa mesa com a rapaziada Ficou ali comendo empada e pastel Tem Pernambucano e até um fulano Da terra onde reside Papai Noel É Pugui, Ugui no Mangue É Carioca na contramão Samba na B e no Sambi Samba na B e no Sambi Samba na B e no Sambi Samba no pé da globalização É Pugui, Ugui no Mangue No Mangue, no Mangue, no Mangue É Carioca na contramão Samba na B e no Sambi Samba no pé da globalização É Pugui, 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 Ugui no Mangue É Pugui, 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 Pugui É Pugui, 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 Pugui É Pugui, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL